Olá, amigas e amigos, tudo bem? Sou Silvio Carvalho, sou administrador do veículo de comunicação de eventos em Balneário de Sarras. Criamos essas plataformas para ter um espaço de interação, divulgação, onde podemos dialogar bastante visando um fortalecimento no turismo de eventos em Balneário de Sarras. Então, gostaria de convidar vocês a acessarem todas as nossas plataformas que estarão apresentadas na descrição deste vídeo. Curtam, compartilhem, inscrevam-se, dêem suas ideias, críticas, sugestões. Conto com a colaboração e apoio de todos vocês. Valeu, pessoal!